O eletrocardiograma lido como horóscopo, o sândalo, as colunas de ouro, sem esquecer o lírio um mosto a abrir-se, a isolação do cedro, ou antes, o amor relido noutros corpos, no gráfico tão simples, onde a vertigem surge com a lentidão quadriculada dos erros, dos desvios, mais nitidamente que um bólido fotografado em Indianápolis, enfim, no cântico dos cânticos, há um corpo a corromper-se, estático, só de se expor ao ar, a agulha mede-lhe o declínio a cada pulsação. Leitura organizada nos três alvéolos essenciais, que são o quê? Só conhecemos este número, tridente de um mar obsessivo, com a terra ao centro da forquilha entre o passado e o futuro, espuma num e noutro flanco, as três hastes soltas do signo romano, ou algarismo árabe, as setas dirigindo-se à esquerda, sem procuração, unidas na sua dupla curva. Apenas isto, e uma palavra de que sabemos pouco, alvéolos, onde se inserem, nos esperam insetos, dentes, várias formas de sermos devorados.